E aí gente, uma dica legal aqui de como amarrar uma malha aí na sua fita de xilingue ou qual que pode ser também no soro, né? Algum do tipo, que é amarelinho também. Aí eu vou fazer o seguinte, eu marquei aqui, né? Com caneta mesmo. Aí eu vou estar fazendo aqui rapidinho, só mostrando como é feito, né? Da melhor forma possível. Aqui eu tenho um enganchinho, né? Daquilo que vocês passam aí, ó. Vou puxar logo aqui pra facilitar. Né? Puxou aqui, ó. Isso é frescura, né? Mas o povo gosta de usar. Vou inventando também. Aí está, né? Você movimenta aqui do jeito que você quiser. Tô com dificuldade só no tripé aqui. Aí é o seguinte, gente. O que você deixa na posição que você deseja, tá bom? E aí, que nós vamos prender ela ali, ó. A gente sabe que a dificuldade que é você amarrar isso aqui sem uma pessoa puxar, né? Então, eu comprei esse negócio aqui, parece que foi R$8,00. Baratinho, tipo um mini torno, né? Você usa numa mesinha ou um décimo. Eu tô usando o contrário assim, que facilita. Porque aqui, se eu for enroscar, fica batendo aqui, ó. Tá bom? Então, eu vou prender essa parte aqui, ó. É bem simples. Vou posicionar ele aqui. Prende aqui, né, gente? Não sei o que eu quero estar muito bom. Agora aqui é só vir com a liga, né? Pegar uma liguinha ali. Manda a brasa aqui, né? Tô falando embaixo que já tá tarde da noite. Eu tô aqui na loja e tem gente dormindo próximo, né? Vou ver com a liga. Minha. Vou pegar a liga na brasa aqui mesmo, né? Isso aqui dá até pra duas, ó. Acho que eu vou cortar ela aqui no estilete mesmo. Vou cortar no estilete, né? Que dá pra duas malhas dessas. Essa liga, na verdade, eu não gosto de uma ideia não, porque ela é grossa, né? Então, eu vou pegar a outra, né? Acho que uma outra aqui menorzinha. Também é um pouco grossa, mas é mais flexível. Então, bora cortar aqui rapidinho. Cortar aí. É bom que vocês vão aprendendo também como fazer, né? Tirar só a pontinha aqui, ó. Livrar a boqueira. Cortar outra pontinha. Um pedacinho aqui é suficiente, viu, gente? Vou tirar bem fininho aqui. Dividir ao meio. Com o dedo, viu? Dividir ao meio, né? Ó, ficou bem da hora. Não vou dividir mais que isso, não. Tá bom. Beleza, né? Então, vamos lá. Vamos arrumar esse negócio, né? Pode até girar um pouquinho mais aqui. Vou dar uma faladinha pra... Puxar mais pro meu lado, né? Só apertar um pouco, só. Aqui já tem o meu risco que eu fiz, né? Deixa eu ir passando um pouquinho. Não, melhor subir mesmo, né? Não vou apertar muito, não, pessoal. Pra não criar muita atrita aqui, né? Essa fita é muito grossa, viu? Eu acho que ela é de um milímetro. Contrei a mão do Rubinho. E aí, aqui você vai amarrando, né? Eu prefiro isso aqui do que fitilho, né? Só inventou aquele negócio de fitilho. Eu tenho ele ali, mas não gosto de amarrar com ele, não. Quando ele quebra, já era. Aí dá pra avalar. Olha só, então. Já amarrei aqui. Vou puxar um pouco. Pra ver que ele tá acertando. Prontinho. Olha só com o negócio aqui, pessoal. Aqui o próprio Rubinho veio presente. Aqueles aparelhinhos que você encontra muito nas mulheres que costuram, né? Ele é bem da hora pra cortar, ó. Aí, ó, pra você ver. Você vem aqui, né? Puxa um pouquinho e corta, ó. Já era. Bem prático. E ele corta até esse excesso aqui, ó. Da fita. Entendeu? Agora nós vamos girar aqui a outra parte. E está amarrando também. Vou ficar bem atento aqui pra não fazer errado, né? Tá, ó. Tá bem da hora esse torninho aqui. Tem um mais grosso lá, mas era mais caro e também não era tão... Então, eu vou olhar o lado aqui, ó. Pelo caso, eu tenho que fazer igual, né? Vou gravar. Fazer aqui, eu disse que foi a sua mesma. Então, eu vou estar colocando aqui dentro. Eu acho que é assim, viu? Isso mesmo. Prontinho. Deixar aqui. Essa aqui eu estou colocando pra tirar a bola de gude, galera. Isso. Fera maior. Nunca testei essa fita com esse padrão, né? Olha, ficou meio mastigado aqui. Tem que deixar direitinho, senão quebra mais fácil ainda. Lembrando que eu sou o terror das fitas, né, gente? Vamos, então, fazer bacaninha pra não ter dificuldade. Eu quero fita demais, galera. Já testei mesmo. Testei um monte delas. Que é bem da hora. E essa fita aqui, eu cortei ela porque tinha dado boqueira. E aí você usa pra fazer as próprias... As próprias fitas que você não vai utilizar mais. Bora lá. Cortar aqui. O excesso aqui embaixo também. Vixe, ficou pequeno demais. Só puxar um pouquinho aqui, senão dá errado. Eu estiquei, né? Essa então ele... Ficou bem pequeno. Parece, mas não vai dar certo. Mas vai. Parece, mas não vai. Ficou de boa, né? Cortar um pouquinho aqui. Cortei lá os dois de vez. Tá bom. Solta fácil, né? Vou só desenroscar aqui, ó. Com o parafusinho. Achei muito prático. Isso aqui que você adapta em qualquer lugar. Olha aí, galera. Entendeu? Ficou bem bacaninha. Aqui já tá riscadinho também, ó. Pra colocar no... No gancho, né? Bem da hora. Tava até pensando em fazer aqui, ó. Eu tô com uma aqui. Essa aqui eu fiz em outra configuração, mas... É pra esfera, né? Ela tá muito pesada. Mas tá bom. Abraço, galera. Curta aí, comenta. Compartilha também. Eu tô comenta. E aí